O banco pode reduzir o meu cartão, o limite do meu cartão porque o meu nome tá no Serasa? Sim, os bancos têm esse direito, eles podem reavaliar o seu crédito a cada X tempo. Os meus clientes ficavam pé da vida quando eles me ligavam assim e falavam menina, meu limite diminuiu, o que aconteceu? Eu falei, então, né, você deve ter feito alguma coisa errada aí nos outros bancos, seu score deve ter baixado. Existe uma regrinha, né, o limite de cheque especial normalmente é revisto a cada mês, mas o banco, ele tá te dando crédito, né, então ele tem o direito de reavaliar o seu limite de acordo com as cláusulas contratuais, então lá no contrato tá dizendo assim, estou te dando esse limite e esse limite será reavaliado conforme as políticas de crédito.